Ela solta o pó, ela fica o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Ela fica o pó, ela solta o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Eu queria que a sonfoninha tocasse Ela solta o pó, ela fica o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Ela fica o pó, ela solta o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró A noite inteira ela se balança A menina não se cansa dentro do salão Do sanfoneiro caprichado fôlego E de longe antes de ver subir o poeira Quando ela solta o pó, ela fica o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Ela fica o pó, ela solta o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Ela solta o pó, ela fica o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Você precisa ver como ela se rebola Com o seu corpo de mola dançando vai bem Quando amanhece o dia ela tá tão mamada Não está quase com nada, mas não pede pra ninguém Ela solta o pó, ela fica o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Nesta pisada e o pó subindo A menina balançando sem poder parar De manhãzinha ela tá tão cansada Não está quase com nada de tanto se balançar Ela solta o pó, ela fica o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Ela solta o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Ela solta o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró Ela solta o pó Ela solta o pó Quando dança a noite inteira agarradinha no forró